Hoje é quinta-feira 19 de setembro de 2019 e você fica agora com o nosso giro do dia. A Caixa paga nesta quinta-feira o abono salarial do Programa de Integração Social, PIS, para os trabalhadores nascidos em setembro, com direito ao benefício. Para quem tem conta no banco, o depósito foi feito automaticamente na terça-feira. No caso dos servidores públicos, o pagamento do abono salarial do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, é feito pelo Banco do Brasil. Recebe o benefício este mês os cadastrados com final de inscrição 2. A chefe do cerimonial da Câmara Municipal de Terezina, Eleusa Chaves, morreu na manhã desta quinta-feira vítima de complicações de uma pneumonia. Ela estava internada desde o final de agosto na unidade de terapia intensiva de um hospital particular de Terezina. Eleusa Chaves foi vítima de uma parada cardíaca por volta das seis horas e não resistiu. O velório vai acontecer no Salão Nobre da Câmara, mas ainda não há informações sobre o horário da chegada do corpo no local. Uma moradora de Floriano poderá responder criminalmente por informar a presença de blitz na cidade em grupos de WhatsApp. O delegado titular de Floriano alerta que, além de ser presa, a pessoa que divulga as barreiras policiais colabora para o aumento da criminalidade no país. Ao informar sobre a blitz, a informante ajuda não apenas as pessoas que estão com documentos vencidos, como a Carteira Nacional de Habilitação, mas também criminosos em fuga. A Carteira Nacional de Habilitação A Carteira Nacional de Habilitação A Carteira Nacional de Habilitação A Carteira Nacional de Habilitação